Vamos falar de emprego? Tem aqui comigo dados do Caged sobre o índice de ocupação em novembro e divulgados agora mostram que o mês fechou com saldo positivo. É sempre importante falar sobre a criação de novas vagas. Mais de 1.200 postos de trabalho foram criados. E quem mais contribuiu para esse desempenho foi, gente, o setor do comércio. O ano começou e a movimentação já é grande no Poupa Tempo e Secretaria de Trabalho de Rio Preto. Entre o que a população mais procura está emprego. De acordo com o Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério da Economia, São José do Rio Preto registrou um saldo positivo em novembro do ano passado. Mais de 1.200 vagas de trabalho foram abertas aqui na cidade. Nós tivemos uma grande procura dessas vagas no final do ano, justamente para as vagas temporárias e as permanentes. E já começamos o ano com as vagas abertas para diversos segmentos. Inclusive, vale ressaltar que nós temos vagas de estágio, continuam as vagas na área de vendas e também para técnicos de enfermagem. A Secretária Municipal de Trabalho e Emprego afirma que existe também oportunidade até para qualificação profissional. No site da Prefeitura, sempre nós deixamos lá disponíveis os cursos, né, que são totalmente gratuitos. Temos alguns já iniciando na segunda quinzena de janeiro e ele pode fazer o cadastro através do site da Prefeitura ou procurar atendimento aqui no Regional Norte ou no Poupa Tempo, no centro de São José do Rio Preto. Ainda segundo o Caged, todos os setores econômicos registraram mais contratações do que demissões, sendo o principal deles o comércio, que teve 665 novos postos de trabalho. Em seguida, o setor de serviços foi o que mais contratou, com 510 vagas preenchidas. Estão na lista dos que mais empregaram ainda a indústria e a construção civil. Com isso, o município segue no 18º mês consecutivo de saldo favorável. O acumulado de 2021 é de 8.430 vagas. Este economista fala sobre esta retomada. Houve uma melhora no finalzinho do ano com a abertura do comércio, né, e isso deu um reflexo no emprego, tá? Principalmente no final do ano, onde as empresas, principalmente o comércio, começam a requisitar mão de obra para atender o período natalino. Mas esse crescimento ainda é pequeno. Vamos esperar que isso seja uma constante na contratação de mão de obra. Seu Antônio Inácio também aconselha aqueles que conquistaram uma vaga no mercado de trabalho e até mesmo quem ainda está à procura de uma oportunidade. Quem conseguiu esse emprego, que se dedique a ele com carinho, cumpra os seus deveres. Você trabalhando com coerência, dentro de regras, você vai ter sempre essa condição de trabalho. Aqueles que ainda estão em dificuldade, e isso é uma tendência ainda de prazo, que busquem, vamos dizer, se qualificar um pouquinho mais naqueles empregos que estão surgindo dentro de nova metodologia. Porque aí você vai realmente conseguir o trabalho. Não perca uma fé. Exatamente, jamais. Essa a gente não pode perder. E se capacitar.